É mais um repertório novo, o brabo do sucesso Eu tô bem, tá doendo o coração O médico falou que eu tô com hipertensão Eu já perdi minha pressão arterial Nadando 18 por 6, isso não é nada normal É excesso de estral Saudade, saudade Saudade de você que ainda é minha metade Saudade, saudade Amor, vou tá pra casa, eu tô morrendo de vontade Saudade, saudade Saudade de você que ainda é minha metade Saudade, saudade Amor, vou tá pra casa, eu tô com saudade Eu não tô bem, tá doendo o coração O médico falou que eu tô com hipertensão Minha pressão arterial Nadando 18 por 6, isso não é nada normal É excesso de estral Saudade, saudade Saudade de você que ainda é minha metade Saudade, saudade Amor, vou tá pra casa, eu tô morrendo de vontade Saudade, saudade Saudade de você que ainda é minha metade Saudade, saudade Amor, vou tá pra casa, eu tô morrendo de vontade Saudade, saudade Amor, vou tá pra casa, eu tô morrendo de vontade Saudade Que não tem coragem, que fala na cara, precisa escrever Essa é a cena na frente do espelho Decorando o dia inteiro Uma frase de Drummond que eu enviei pra você Não sou muito bom com as palavras, a sua mente todo trava É só te olhar que não sai nada Dá um filme, um livro, tudo que eu quero te dizer Não consigo olhar na sua cara, vou ter que escrever Que a amizade acaba na hora que eu vejo você Eu precisava escrever Que a gente já namora e só você não sabe Que eu já tô sentindo ciúme e saudade No bolha de papel aquário No bloquinho ou no guardanapo Resumindo pra você saber Que eu precisava escrever Que a gente já namora e só você não sabe Que eu já tô sentindo ciúme e saudade No bolha de papel aquário No bloquinho ou no guardanapo Resumindo pra você saber Que eu amo você Meu parceiro André Cedês, o moral Alô meu parceiro André Cedês, coriga divulgações Vitor Pilsky, o Sejibano Estorado Dá um filme ou um livro, tudo que eu quero te dizer Não consigo olhar na sua cara, vou ter que escrever Que a amizade acaba na hora que eu vejo você Eu precisava escrever Que a gente já namora e só você não sabe Que eu já tô sentindo ciúme e saudade No bolha de papel aquário No bloquinho ou no guardanapo Resumindo pra você saber Que eu precisava escrever Que a gente já namora e só você não sabe Que eu precisava escrever Que eu já tô sentindo ciúme e saudade No bolha de papel aquário No bloquinho ou no guardanapo Resumindo pra você saber Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você Quem nunca dirigiu embriagado E quando tocou aquela moda Deu três tapas no painel do carro Que nunca rodou essa cidade E quando viu tava na porta De quem mais tinha saudade Esse fui eu ontem à noite Chorei na calçada dela Fiz besteira E oh, oh, oh Hoje Só tinha uma mensagem dizendo Se é louco Pra gente voltar Você vai ter que nascer de novo Até a próxima vida, mas se liga Se der um com esse doido aí cê lembra que eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida, mas se liga Se der um com esse doido aí cê nem tenta me liga Até a próxima vida, mas se liga Se der um com esse doido aí cê lembra que eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida, mas se liga Se der um com esse doido aí cê nem pensa me grita Essa vai pra meu parceiro, dia um noventa, estoura W A Divulgações, meu parceiro, L O Show, A I M Divulgações Esse fui eu ontem à noite Chorei na calçada dela, fiz besteira e ô Só tinha uma mensagem dizendo se é louco, tô com outra Pra gente voltar você vai ter que nascer de novo Até a próxima vida, mas se liga, se der um com esse doido aí Cê lembra que eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida, mas se liga, se der um com esse doido aí Cê nem pensa, me grita Até a próxima vida, mas se liga, se der um com esse doido aí Cê lembra que eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida, mas se liga, se der um com esse doido aí Cê nem pensa, me grita Me grita Tô na torcida pra ser top 1 da sua vida Da sua vida Repertório novo do Brabo Esse repertório é pra tocar na gachinha, pra tocar no celular, pra tocar no paredão, em todo lugar Vai! Não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente ir se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer num coração que tá quieto Pra brincar, pra usar Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, me falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Abraço meu parceiro Cleofarra estourado Alô meu parceiro, tá ali só atualizações É a ideia de divulgações Não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente ir se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer num coração que tá quieto Pra brincar, pra usar Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, me falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, me falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Se não quer nada do que é meu Se não quer nada do que é meu Por você eu posso começar do zero Se quer alguém que não sou eu Me invento, me invento, me recri, vira o cara certo Se você não gosta do meu carro Meu perfume, meu sapato Meus amigos, meu trabalho Eu posso mudar Posso não ser o melhor em todo Mas pra viver no seu mundo Eu posso ser Quem você precisa Se eu fosse esse alguém Quase perfeito Será que a vida estaria do mesmo jeito Ou mudaria totalmente seus conceitos E me amaria Quem sabe um dia Quem sabe um dia você pense diferente Enxergue todo esse amor na sua frente Saiba que eu não mudaria nada E você Quem ama sempre entende Se você não gosta do meu carro Meu perfume, meu sapato Meu perfume, meu sapato Meus amigos, meu trabalho Eu posso mudar Posso não ser o melhor em todo Mas pra viver no seu mundo Eu posso ser Quem você precisa E se eu fosse esse alguém Quase perfeito Será que a vida estaria do mesmo jeito Ou mudaria totalmente seus conceitos E me amaria Quem sabe um dia você pense diferente Chegue todo esse amor na sua frente Saiba que eu não mudaria nada Nada em você Quem ama sempre entende Quem ama sempre entende Quem ama sempre entende Quem ama sempre entende É o Caiozinho falando de amor E todo dia uma briga estranha Chego até a pensar que nunca vai ter fim Todo relacionamento Todo relacionamento É difícil não passar quase ruim Meu coração tá machucado Quebrado Que faz com que eu perca a esperança Do nosso amor Porque eu te amo Te amo E viver sem você É como perder a razão E mesmo que estamos errados Vamos lutar até o fim do nosso amor Porque eu te amo Te amo Te amo Oh, 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 oh Chego até pensar que nunca vai ter fim Todo relacionamento é difícil não passar paz e ruim Meu coração tá machucado, quebrado E faz com que eu perca a esperança do nosso amor Porque eu te amo, te amo E viver sem você é como perder a razão E mesmo que estamos errados Vamos lutar até o fim do nosso amor Porque eu te amo, te amo, te amo E mesmo que estamos errados Vamos lutar até o fim do nosso amor Porque eu te amo, te amo, te amo Um beijo a todos meus fãs clubes Obrigado pelo carinho Ô dona Elisângela, grande beijo As quatro da manhã, hora da recaída Paciei no seu vídeo e vigiei sua vida Pra ver se tu tá bem E vi que estava acompanhada Beijando outra boca Foi aí que eu vi que não sinto mais nada Te esqueci, valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories E não tá doendo Te esqueci, valendo Te esqueci, valendo Te esqueci, valendo Te esqueci, valendo Agora a voz sumida é clara O seu vez As quatro da manhã, hora da recaída Paciei no seu vídeo e vigiei sua vida Pra ver se tu tá bem Pra ver se tu tá bem E vi que estava acompanhada Beijando outra boca Foi aí que eu vi que estava acompanhada Foi aí que eu vi que não sinto mais nada Te esqueci, valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories E não tá doendo Te esqueci, valendo Te esqueci, valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories E não tá doendo Te esqueci de vez Agora a voz sumida é clara O seu vez Repertório novo do Caiozinho Fidiano Você apaixonava um beijar na boca Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa Aposto E tá aproveitando a vida Os novos amigos Indo pra lugares que não iam comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras loucas Depois que termina é fácil demais Fazer sex por parceiro Todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e gostar Pra tentar tirar minha paz Puda telefone de cidade vai Mas esqueça-me se for capaz Alô meu parceiro Alô meu parceiro E tá aproveitando E tá aproveitando a vida Os novos amigos E tá aproveitando E tá aproveitando a vida Os novos amigos E tá aproveitando a vida Os novos amigos E aí Pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade e vai Mas esqueça-me se for capaz E é o brabo do sucesso Cabeça pesada e um copo de água na mão Mais uma ressaca que entrou pra minha rolação De novo eu fiz tudo o que eu prometi não fazer Bevida e trabalho e tonto eu liguei pra você Pode ser que esse hábito seja frequente Eu bebendo pra esquecer da gente Acho que é melhor eu parar Mas pensando bem Eu vou beber de novo Já ativei meu modo sofrimento Vou te esquecer mas o processo é lento De cara cheia e coração doendo Vai e vem Eu vou beber de novo Já ativei meu modo sofrimento Vou te esquecer mas o processo é lento De gola em gola eu vou sobrevivendo A cada porra eu vou te amando mesmo Pode ser que esse hábito seja frequente Eu bebendo pra esquecer da gente Acho que é melhor eu parar Acho que é melhor eu parar Mas pensando bem Eu vou beber de novo Já ativei meu modo sofrimento Vou te esquecer mas o processo é lento De cara cheia e coração doendo Vai e vem Eu vou beber de novo Já ativei meu modo sofrimento Vou te esquecer mas o processo é lento De gola em gola eu vou sobrevivendo Vai e vem Eu vou beber de novo Já ativei meu modo sofrimento Vou te esquecer mas o processo é lento De cara cheia e coração doendo Eu vou sobrevivendo Vai e vem Eu vou beber de novo Já ativei meu modo sofrimento Vou te esquecer mas o processo é lento De gola em gola eu vou sobrevivendo A cada porra eu vou te amando mesmo Dizem que eu ando bem melhor depois que eu terminei Todo mundo consegue enxergar o quanto eu melhorei Engraçado ver eles pensando que eu te superei Mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se não tivesse ido não ia me resolver Tava confortável né E ninguém aprende assim Aprendi Mas cadê você pra me aplaudir Se todo mundo ouviu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo ouviu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim De novo, todo mundo menos você Dizem que eu ando bem melhor depois que eu terminei Todo mundo consegue enxergar o quanto eu melhorei Engraçado ver eles pensando que eu te recebi Mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se não tivesse ido não ia me resolver Tava confortável, né? Mas ninguém aprende assim, aprende E mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim De novo Todo mundo vê Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você E menos você Alex, gravações, galera do frango Meu parceiro Valdê Vanové Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor A boca que falou te amo fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vindo Apesar de não te comover com o meu sofrimento Sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Você ligue o fogo assim e segue sendo A maior saudade de todos os tempos Alex, gravações, galera do frango Meu parceiro Rafael Novento, Alisson Etec Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor A boca que falou te amo fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vingou Apesar de não te comover com o meu sofrimento O mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo O mesmo que você ligue o fogo assim e segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Mais uma do repertório novo do Caiazinho Pra se apaixonar, pra beijar na boca Se bora a gente Bora a boca Desculpa Se eu não fechei os olhos pra beijar você Seu beijo é bom mas não serviu pra esquecer Eu não tô preparado Ainda tenho um amor superado Meu coração ainda tá despedaçado Eu não superei A última cama que eu deitei A última pessoa que eu amei A última ex Eu não superei A última cama que eu deitei A última pessoa que eu amei A última ex Eu não tô preparado Ainda tenho um amor superado 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 A última cama que eu deitei, a última pessoa que eu amei A última ex, eu não superei A última cama que eu deitei, a última pessoa que eu amei A última ex, eu não superei A última cama que eu deitei, a última pessoa que eu amei A última ex, queridão biquis, tamo junto Quando a mano se renova, ele se acomoda E se for pra viver uma relação desgastada É, eu prefiro ir embora Oi, liguei pra te avisar que já cheguei em casa Entrei no nosso quarto, a cama tá arrumada Deixei as suas coisas lá na sala Chega e me vê, não é preciso falar nada Percebi que você tá muito mudada A nossa cama tinha amor e hoje não tem mais nada E no meu WhatsApp o seu nome mudou Não chama mais de amor Já te esqueci, por favor me entenda Você não fez o meu amor valer a pena Não adianta se querer voltar atrás Que meu amor por você já não existe mais Eu não quero sofrer na vida por ninguém Eu não quero te ver sofrendo assim também Eu sei que uma hora essa dor vai passar Mas só pra lembrar A sua consciência um dia vai pesar Tá doendo em mim, mas logo vai passar E quando perceber que você é quem errou Vai querer voltar e me chamar de amor Vai querer voltar, não vai me encontrar O que você fez não dá pra perdoar Siga a sua vida logo, por favor Porque a nossa história acabou É mais uma da Fima Mais uma canetada do Bravo Mais um sucesso Eu já te esqueci, por favor me entenda Você não fez o meu amor valer a pena Não adianta se querer voltar atrás Que o meu amor por você já não existe mais Eu não quero sofrer na vida por ninguém Eu não quero te ver sofrendo assim também Eu sei que uma hora essa dor vai passar Mas só pra lembrar Que a sua consciência um dia vai pesar Tá doendo em mim, mas logo vai passar E quando perceber que você é quem errou Vai querer voltar e me chamar de amor Vai querer voltar O que você fez não dá pra perdoar Siga a sua vida logo, por favor Porque a nossa história acabou 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 O destino não quis a gente junto pra sempre Mas foi um privilégio eu me encontrar com você Tudo aconteceu tão rápido e de repente Mas foi suficiente pra eu nunca esquecer Todas as risadas, todas as falas Não foram ensaiadas, tinha o que acontecer As minhas lágrimas não foram posteadas Prefiro sofrer do que nunca conhecer Eu olhar bem de perto e a poça do teu beijo Esse novo perfume do teu cheiro comeu Saiba que mudou meu velho mundo pra sempre Se eu viver outras vidas Se eu viver outras vidas, vou lembrar de você Imagina o momento, viagem e o tempo Crio uma vida em que estou com você Me sinto lento, deixe cinzento Quando percebo que não está por aqui Mais perto vou estar Quando lembrar Quando lembrar O destino não quis a gente junto pra sempre Mas foi um privilégio eu me encontrar com você Tudo aconteceu tão rápido e de repente Mas foi suficiente pra eu nunca esquecer Todas as risadas, todas as falas Não foram ensaiadas, tinha o que acontecer As minhas lágrimas não foram posteadas Prefiro sofrer do que nunca conhecer Eu olhar bem de perto e a poça do teu beijo Esse novo perfume do teu beijo Saiba que mudou meu velho mundo pra sempre Se eu viver outras vidas, vou lembrar de você Imagina o momento, viagem e o tempo Crio uma vida em que estou com você Me sinto lento, triste e cinzento Quando percebo que não está por aqui Mais perto vou estar Quando lembrar Desse grande coração E até sem perceber Que mesmo longe Seremos eu e você Que mesmo longe Seremos eu e você E você E eu e você E você Caiozinho brabo Repertório promocional Fim de ano Veja o celular Minha mensagem acabou de chegar Já tem dois minutos Você ainda não visualizou Não visualizou Não visualizou O tempo foi passando E nosso amor acabou O mundo foi girando E nele você E agora vai aprender a me dar valor Já me desgramou Já me desgramou Já me judiou Você tá bebendo que o meu coração chorou Já me desgramou Já me judiou Já me judiou Já me judiou Você tá bebendo que o meu coração chorou Enquanto a sua dor não passa Continua esperando Tomando cachaça Meu parceiro Fábio Pura paixão Perfumaria Tamo junto Alô parceiro Rodrigo Alô Tô Vasco TR5 Se do Melhor Não visualizou O tempo foi passando E nosso amor acabou O mundo foi girando E nele você E agora vai aprender a me dar valor A me dar valor Já me desgramou Já me judiou Você tá bebendo que meu coração chorou Já me desgramou Já me judiou Você tá bebendo que meu coração chorou Já me desgramou Já me judiou Você tá bebendo que meu coração chorou Já me desgramou Já me judiou E você tá bebendo que meu coração chorou Enquanto a sua dor não passa Continua esperando Tomando cachaça Eu não quero mais namorar E tá chegando o carnaval O que eu fiz com minha ex Eu vou fazer com minha atual Ela vai ganhar um tchau De presente e de nada Agora é sassadinha Namorar não pode Sassadinha Namorar não pode Nosso sentimento é só um grupo de pagode Sassadinha Sassadinha Namorar não pode Sassadinha Namorar não pode O nosso sentimento é só um grupo de pagode Tô, 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 tô Tô, 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 quero o parede Abraço minha banda, minhas bags Garçando e Renata Bora seu menino Alô Cleiton Guita Alô Luizinho Alô Securinha Dos saques Lute e Pé Eu não quero mais namorar E tá chegando o carnaval O que eu fiz com minha ex Eu vou fazer com minha atual Ela vai ganhar um tchau De presente e de nada Agora é sassadinha Namorar não pode Sassadinha Namorar não pode O nosso sentimento é só um grupo de pagode Sassadinha Namorar não pode Sassadinha Namorar não pode O nosso sentimento é só um grupo de pagode Já sabe né? Nesse carnaval é só sassadinha Com o repertório mais bravo do Brasil Dess gota E ó Tudo så só sassadinha Já sabe a minha pilha Já sabe a minha pilha E ó Agora é só um grupo de pagode E aí